Olá meus amigos, estou aqui fazendo a gravação diretamente aqui do Vaptivopt em Juazeiro do Norte Principalmente para deixar um esclarecimento aqui para os meus internautas e principalmente os meus seguidores que estão me acompanhando nessa gravação aqui para a nossa web tv, a live do SRTV Brasil a sua web tv no facebook, tv Silorândia, a tv do Caribe Cearense Pois é gente, ó, ontem eu prometi falar para vocês que eu, né, eu não sou de ficar me aglomerando em locais não, viu Principalmente com minha família, venho aqui especialmente aqui para falar isso aqui para vocês aqui com exclusividade, tá certo? Ó, eu estou aqui no Vaptivopt em Juazeiro do Norte, ó, tem pouca movimentação aqui, vocês estão vendo aqui, ó Vocês estão vendo que tem pouca movimentação aqui, não tem muita aglomeração não, por quê? Porque muita gente, às vezes, não vem para cá por um motivo, ou porque não consegue fazer agendamento, né Ou é porque perderam o agendamento, tem gente que vem, mas chega na hora errada Então, ó, vocês estão vendo aqui, ó, eu vou até, eu vou mostrar aqui, eu vou virar a câmera para o movimento aqui, ó Ó, pouco movimento hoje aqui no Vaptivopt, aqui no Juazeiro, ó Eu estou aqui exatamente no prédio do Vaptivopt, ó, vocês estão vendo aí nas imagens gravadas, eu estou aqui gravando para a nossa reportagem aqui Você está vendo que, ó, eu estou no local que não tem muita aglomeração A aglomeração mesmo que vocês só veem, é lá na rua São Pedro, lá na altura da, que vai lá na, né, pegando a praça para descer, se eu pegar em outras coisas aí, no ponto comercial Ali é que, ali que está tendo também muito movimento, né Lá é que tem aglomeração, aqui, por exemplo, aqui não tem Então, vocês que ficam me criticando nas minhas redes sociais, principalmente aqui no meu Face Vocês parem de ficar me criticando por algo que eu não estou fazendo, viu Ou vocês tomem consciência também, de vocês também ter, ó, consciência na cabeça também, viu Que a pandemia ainda não acabou, viu E eu estou aqui também prestando serviço aqui também para a população Agora, vocês que vêm me criticar, me detonar, vocês deviam criar vergonha Vocês que estão me assistindo nesse vídeo, que daqui a pouco esse vídeo vai estar disponível nas minhas redes sociais Daqui a pouco esse vídeo vai estar disponível Esse vídeo eu vou mandar daqui a pouco no Facebook, lá para um e pouco da tarde Esse vídeo vai estar no ar Quem quiser assistir, assista Quem não quiser, procure outra rede social para ver Porque essa aqui, eu vou publicar, tanto aqui no meu Face, como vou colocar no Youtube No meu canal no Youtube, quem quiser assistir, vai lá acessar Youtube.com.br, usa e barra da vida, você vai receber 2010 Acesse meu canal lá, assista esse vídeo que eu vou estar postando mais tarde, tá certo Esse vídeo vai estar disponível mais tarde Para vocês aí, verem aí, com seus próprios olhos Ó, vocês estão vendo aqui, ó Não tem muita movimentação aqui no VAPTV Vocês estão vendo aqui as imagens, vocês estão vendo Não tem muita movimentação aqui Aí tem um monte de gente idiota Que fica me escrachando nas redes sociais Dizendo que eu estou em local com aglomeração e etc Mas eu não estou, viu Isso fique bem claro aqui para vocês Encerro aqui essa minha participação aqui Direto do VAPTV, da Vida Silva Reis Para a WebTV, Live DSR TV Brasil E WebTV Silorândia A sua WebTV no Facebook E a TV do Carili Cearense Obrigado e tenha todos um ótimo dia